Gostou da gaiola nova, tá pulando para o alto mesmo, eu acho que se a gaiola fosse um pouco mais alta ele pulava mais viu, que ele gosta de dar um salto mortal, quer ver como ficou top a voz dele? Tem hora que ele pega uma sequência top, quer ver? Vocês viram o Tui Tui Tchê do Encarte, ele canta também Aplausos